Tem gente, né, tem gente que fica buzinando, faz chegar pra mim, manda o Milton embora, já tem um bom nome pra botar aí. Tem gente que quer botar alguém lá, mas se alguém não fala publicamente, ó, eu tenho um nome, eu duvido, um grupo qualquer fala o seguinte, eu tenho o nome do João da Silva, que vai dar banho lá no México, ele não fala isso, ele quer que eu bote lá, a responsável é minha, né, se der problema, eu que indiquei. Fala seus molde agravados, vocês podem até não acreditar, mas as mesmas tias loiro colorama que consideravam o Sérgio Moro galã em temporadas anteriores da série Brasil, também acham o Jair um gato. Eu não sei se pelo fato do nosso Adolfinho Tropical ter 1,90m, cabelos liso ou olhos azuis, mas isso é uma verdade facilmente comprovável acessando qualquer post do excrementíssimo nas redes sociais. Basta rolar um pouco para baixo e alguma mulher com nomes populares na década de 60, como Tânia ou Neide, estarão se derretendo pelo mito. Mas apesar dessa percepção poder ser fruto de catarata avançada e Jair só se encaixar no conceito de beleza do eugenista Francis Galton, agora a situação estética dele pode até piorar. Não, nosso presidente não passou por uma sessão de escurecimento dos seus dentes cor de tremoço e nem descobriu um novo melasma. Mas com a prisão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, ele talvez tenha que colocar a cara numa frigideira cheia de óleo fervente. Bom, pelo menos foi o que ele prometeu em março deste ano, quando surgiram as primeiras denúncias contra o então membro do governo. Bolsonaro falou com todas as letras que pelo Milton colocava a cara no fogo. Não, a mão, a cara. O Milton, coisa rara de eu falar aqui. Eu boto a minha cara no fogo pelo Milton. Minha cara toda no fogo pelo Milton. E apesar da imagem mental causada por essa tortura auto-infligida não ser nada agradável, eu espero poder pagar um pay-per-view para acompanhar esse grande momento. Sempre quis que o Bolsonaro passasse por algo parecido com aquele episódio de Black Mirror em que um presidente é obrigado a transar com um porco. E agora estamos muito próximos desse momento de glória nacional. Mas enquanto isso não se concretiza, no entanto, admito que nada foi mais revigorante que acordar numa quarta-feira fria de junho aqui em São Paulo e descobrir que um pastor maquenzista presbiteriano com bigodinho de maníaco de filme de supercine foi preso. E eu friso o presbiteriano maquenzista aqui porque eles se acham os predestinados e costumam considerar os neopentec uma ralé religiosa. E não foi só ele. Também rodou, por meio da operação deflagrada pela Polícia Federal, o pastor Gilmar Santos, conhecido por negociar propina em ouro que aprendemos desde a tenra idade no SBT, que vale mais do que dinheiro. Ainda foram expedidos outros 11 mandados de prisão em estados como São Paulo, Pará, Goiás e também no Distrito Federal. Eles são acusados pelos crimes de tráfico de influência com pena prevista de 2 a 5 anos de reclusão, corrupção passiva de 2 a 12 anos de reclusão, prevaricação 3 meses a 1 ano de detenção e advocacia administrativa 1 a 3 meses de reclusão. A investigação teve início com a autorização do STF, porque na época Milton Ribeiro era ministro e ainda tinha foro privilegiado. Com base em documentos, depoimentos e relatório final da investigação preliminar sumária da CGU, reunidos no inquérito policial, foram identificados possíveis indícios de prática criminosa para a liberação das verbas públicas. As ordens judiciais que estão sendo cumpridas nesta quarta-feira foram emitidas pela 15ª Vara Federal Criminal da Sessão Judiciária do DF. A investigação corre sob sigilo, termo que bolsonaristas adoram. Os envolvidos são parte integrante daquele escândalo do MEC que visava favorecer prefeitos com verbas do FNDF, caso eles contribuíssem com um singelo pix para esses pobres varões da Assembleia de Deus que atendem pelos nomes de apóstolos Gilmar e Arilton. O que, cá entre nós, é um comportamento contraditório para um cristão, já que a Bíblia condena a usura. Se bem que eles são cristãos reformados e favoráveis à teologia da prosperidade. Então, desculpa aí, não tem nada de errado nessa história. E o esquema todo era articulado pelos pastores Gilmar e Arilton, já citados aqui, que não tinham cargo no governo. Porém, era um homem de confiança do presidente, que nunca viu conflito de interesse em usar pessoas de fora do governo para atuar em seu nome, começando pelo próprio filho Carluxo, nosso sub-presidente digital desde 2019. Procurado para comentar sobre o caso, o Bolsonaro usou o típico comportamento de trair qualquer pessoa que possa colocar o seu rabo em risco. Isso ficou claro logo no início do governo, quando ele rompeu com Bebiano, depois com Moro, depois Santa Cruz, Weintraub, Ricardo Salles e por aí vai. A lista é extensa. Mas, como sempre, ele tirou o dele da reta e faz aquela pose legalista de quem vai defender punição à corrupção, mesmo se houver um amigo envolvido. Abre aspas para a desfaçatez do Jair em alguns dos trechos mais marcantes da entrevista que ele concedeu para a rádio Itatiaia. Se a PF prendeu, algum motivo tem. Que ele responda por seus atos. Vai colocar a culpa em mim agora? Hum, ok, mas vem cá. Eu posso estar enganado. Só que juro por Deus já ter assistido um vídeo em que o Milton Ribeiro confirma que foi o próprio Bolsonaro quem indicou os pastores propineiros para atuarem como atravessadores de negociação de liberação de verba do FNDE. Vamos rever esse vídeo para refrescar a nossa memória? Então, o que eu espero aí é que o Milton saiba que foi traído e abandonado pelo Jair no primeiro dia em que foi preso. Em seguida, apresente provas, delate o ex-chefe e, mais importante, sobreviva até o fim do processo, pelo menos. Depois daí já não é do meu interesse. Eu digo isso porque, sabe como é no Brasil, sempre há um ataque cardíaco perdido no meio do caminho para os desafetos. E isso, claro, se antes do processo prosseguir, o Jair não apelar para o mesmo modus operandi de sempre, trocando todo o comando da PF e os envolvidos na operação para evitar a ruína completa do seu fim de mandato. Pode ser uma alternativa também. Alternativa essa que não virá desacompanhada de alguma hashtag sobre o Celso Daniel nas redes sociais na tentativa de desviar a atenção sobre o caso, pois essa é uma das abordagens mais clássicas do Carluxo quando ele quer salvar o papai. Ironicamente, o Ministério da Educação, sob Bolsonaro, é o maior exemplo de como o olavismo é um câncer que deve ser extirpado do Brasil e que não pode continuar a gerar metástase, apesar da morte do seu criador. Eu digo isso porque, veja bem, aquele era o ministério mais ideológico e que detinha os maiores interessados em destruir e perseguir fantasmas como o marxismo cultural e o Paulo Freire. O resultado foi o seguinte, eles nos brindaram com incompetentes do nível de Ricardo Vélez, escorraçado em debate com Tabata Maral, Abraham Weintraub, que precisou deixar o cargo e fugir para os Estados Unidos. Dá foco pro fato de já terem se passado três meses, ministro. Em um trimestre, não é possível que o senhor apresente um PowerPoint com dois, três desejos para cada área da educação. Cadê os projetos? Cadê as metas? Quem são os responsáveis? Isso daqui não é planejamento estratégico. Isso daqui é uma lista de desejos. E eu quero saber onde que eu encontro esses projetos. Jamais deixaremos de lutar por liberdade. Eu faço o que o povo quiser. Presidente, posso fazer o pedido? Um bracinho. Qualquer um do seu presidente. E que hoje se candidata a governador por São Paulo e tem como cabo eleitoral Roberto Boni, cover de Roberto Carlos e auto-intitulado noticiarista político. Ah, também tivemos o Decotelli, que ficou no cargo menos de 24 horas porque era obcecada em falsificar o próprio currículo. Ao menos gerou o neologismo decotelar, quando nos referimos ao mesmo tipo de tramóia. Como é que essa questão de detalhe acadêmico, de doutorado, de pós-doutorado, de pesquisa, de mestrado, como é que essa estrutura de inconsistências onde existem? Ele queria saber o que é isso. Então eu expliquei a ele a questão de diferença entre defender uma tese e a diferença entre cursar os créditos do doutorado. E depois teve Milton Ribeiro, terrivelmente evangélico, professor do Mackenzie e o mais perigoso de todos, pois unia o pior do olavismo com o fundamentalismo religioso. Ou seja, a crise educacional no Brasil passa bem longe dos problemas que eles apontavam e que não tinham também a menor chance de serem resolvidos por esses desqualificados e lunáticos. E não podemos deixar de celebrar nesse espaço quando o jornalismo cumpre o seu papel e faz um trampo admirável ao invés de insistir em jornalismo declaratório que está muito em alta aí. Foi o que realizou a equipe do Estadão envolvida nas matérias que descobriram esse balcão de negócios no Mack. No que pese aí as discordâncias que eu tenho com o veículo, a verdade é que isso sim é jornalismo de alta performance e não aquilo que é produzido pelos sites Boca de Porco do Alano Santos e Oswaldo Eustáquio da Vida. Com o governo do Jair chegando ao seu final, fica cada vez mais simples detectar que foi um projeto político composto por gente sem talento para absolutamente nada em nenhum segmento. A raspa do tacho da humanidade, uma gente ressentida e rancorosa que sonhou em erguer um novo país mas que só deixou um rastro de destruição. Uma verdadeira lama. É isso aí galera, pra quem gosta do nosso canal, nós temos nosso apoio, seja membro do Pix e Conta Jurídica caso você queira e possa fazer uma colaboração. Além do YouTube, são os presentes também no Facebook, no Twitter e no Instagram, sigam a gente lá. E pra todos aqueles que achavam que o Bolsonaro ia revolucionar a educação no Brasil, só temos uma coisa pra te dizer, não passarão.